Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigate e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Canarana, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que estão as atividades de colheita da safra de soja 21 e 22, também como é que está o início de desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Arlindo Cancian, ele que é produtor rural lá em Canarana, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo Arlindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia Guilherme, bom dia a todos, prazer é nosso. Arlindo, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no mês de janeiro, a colheita da soja estava começando aí na região e o senhor já destacava a expectativa positiva para essa safra com produtividades altas. Agora com essas atividades avançando bem por aí, como é que ficaram os resultados, aquela boa perspectiva foi confirmada? Sim, Guilherme, Canarana está produzindo bem, eu não sei precisar exatamente, mas assim, com quem eu tenho falado de produtores, está colhendo muito bem, em função das chuvas também, então o tempo correu muito bem para o nosso município aqui. Quando é que essas atividades de colheita devem se encerrar? Olha, mais uma, acho que dentro de uma semana, duas semanas, devem se encerrar a colheita de soja aqui no município. Então o senhor acredita que aquela expectativa que o senhor destacou lá em janeiro, entre 58 e 60 sacas de hectare de média, deve ser mais ou menos por aí essa colheita? Eu acho que sim, Guilherme. Daqui a um dia a mais a gente vai poder precisar exatamente quanto, mas a expectativa é essa. A expectativa é de em torno de acima de 58 sacas por hectare. E aí, Erlindo, só para a gente encerrar o assunto da soja, como é que foram as negociações de vendas durante essa colheita? O produtor conseguiu novas oportunidades para vender mais volumes? Olha, o produtor vendeu alguma coisa, sim. Mas assim, o que mais tem nos prejudicado é o recebimento nos armazéns, nas trades, né? Então o produtor está servindo, os caminhões estão servindo de armazenamento nas filas. É um dia, dois dias, três dias para conseguir descarregar uma carga de soja. Isso tudo influencia também, né, Guilherme? E ainda continua dessa forma. Mas o produtor tem vendido alguma coisa e entregue os contratos, né? E aí, Erlindo, passando agora para a segunda safra de milho, como é que foram as condições de plantio por aí? O produtor conseguiu fazer uma boa semeadura dessa safrinha? Sim, Guilherme, conseguiu. Conseguiu. Acho que todos que, dentro da expectativa que tinha, em função do clima bom, conseguiu plantar dentro da janela esperada. E aí, como é que se desenvolvem essas áreas até esse momento? Esse bom cenário de clima continua presente aí para o início de germinação, o início de desenvolvimento dessas áreas? Continua sim, continua sim. As lavouras estão correndo tudo normalmente, né? E está chovendo bem, então a expectativa é de que não corte essa chuva para frente, porque a média do município aqui é de 1.700, 1.800 milímetros por ano, e nós já estamos passando de 2.300, né? Então, teve bastante problema também na colheita do sódio, e esperamos que a chuva não corte agora para o milho. E quando é que a gente deve ter colheita de milho começando aí em Canarana? Ah, Guilherme, isso é lá em julho, né? Mais ou menos em julho. E aí, Erlindo, só para a gente encerrar também o nosso assunto do milho, como é que está o mercado para as negociações do milho? O produtor consegue oportunidades? As vendas acontecem? Ou também estão segurando um pouquinho mais nesse momento? Olha, já aconteceu algumas negociações, né? Já aconteceu alguns contratos, já foram feitos, e agora, nesses últimos dias, eu não tenho informação correta, mas deu uma melhorada, inclusive, no preço. Porque estava em torno de 665 os contratos, hoje tem contratos aí a 75, 78. Então, deu uma melhorada. Mas eu acho que a preocupação maior do produtor com a expectativa de chuvas para frente, para fazer novos contratos. Erlindo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário para as lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está cumprindo a gente, pode ficar à vontade. Vamos esperar que chove normalmente, e para nós ter uma boa colheita de milho também, né, Guilherme? Com esses altos custos que nós temos tendo, precisamos colher bem. Um abraço para todos. Erlindo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver esse milho aí na região. Um abraço, até a próxima. Um abraço, dispõe. Esse, o Erlindo Cancian, ele que é produtor rural lá no município de Canarana, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho, e também como é que vão finalizando os trabalhos de colheita da safra de soja. Começando pela soja, o Erlindo destacando bons desempenhos de produtividade. A expectativa inicial, que era de patamares entre 58 e 60 sacas por hectare, vai se confirmando, restando ali mais uma, duas semanas para finalizarem as atividades por completo na região. A expectativa é de manter esse patamar de mais de 58 sacas por hectare de produtividade, já que as condições climáticas foram bastante favoráveis ao longo de todo o ciclo. Essa boa condição climática também se estendeu para o plantio da segunda safra de milho. Toda ela foi realizada dentro da janela ideal e o início de germinação foi bastante positivo. As lavouras estão correndo bem até esse momento. A expectativa agora, a apreensão do produtor, é para essas chuvas continuarem estendidas até o final desse ciclo do milho. O Erlindo destacando que as chuvas lá na região já estão acima das médias históricas, então há um medo bastante grande por parte do produtor que essas precipitações cortem antes da hora, antes da finalização do desenvolvimento desse milho e aí possa haver algum prejuízo lá na frente. Esse é o ponto de atenção, o ponto de apreensão do produtor nesse momento. Enquanto isso, as vendas da soja seguem avançando, o Erlindo destacando boas condições de preços, boas negociações fluindo e alguma dificuldade na hora de descarregar os caminhões dos armazéns, muitas filas, alguns dias de espera para essa descarregagem, está acontecendo esse problema lá na região de Canarana. Já para o milho, algumas negociações aconteceram para travamento de custos, mas o produtor é bastante apreensivo justamente em função dessa questão da incerteza com relação à chuva daqui para frente. Estão segurando um pouquinho o volume para novas negociações nesse momento, esperando uma definição melhor do que vai ser essa safra de milho para buscar novas oportunidades de negócios. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas Oficial. atributados e no Instagram. e para assistir todos os vídeos, Obrigado.